Te Quero Te Vejo, Te Desejo E Me Preocupe Que Eu Já Sei Que Você Não Está Só E Os Dias Não Passam Sem Ti E As Noites São Longas Também Sem Teu Amor, Sem Teus Beijos Ah, Se Eu Tivesse Liberdade Ao Teu Lado Eu Estaria Amor Mas, Manda Pra Mim Um Sinal Se Você Estiver Livre Amor Eu Já Não Consigo Suportar Tô Ficando Muito Mal Manda-me Uma Mensagem, Um Sinal Manda Um Sinal Manda Um Sinal Manda Um Sinal Amor Te Vejo Acordada Pelos Braços De Quem Nunca Te Amou E Eu Sempre Apaixonado Sem Ter Forças Mesmo No Seu Coração Eu Não Vou Viver Sem Amor Eu Quero Pra Sempre Sentir O Samor Dos Teus Beijos Eu Estou Vivendo Sem Viver Estou Morrendo Sem Poder Morrer Mas, Manda Pra Mim Um Sinal Se Você Estiver Livre Amor Eu Já Não Consigo Suportar Tô Ficando Muito Mal Manda Uma Mensagem, Um Sinal Manda Um Sinal De Amor Manda Um Sinal Amor Manda Um Sinal Manda Um Sinal Manda Um Sinal Amor 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 Manda Um Sinal Amor 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 E Eu, Sem Te Viver Estou Morrendo Sem Morrer Ficar, sem te ficar Estou morrendo sem morrer Amor, onde estarás? Mando a mensagem, o sinal E não, não vou viver Não viverei sem te amor Amor, onde estarás? Mando a mensagem, o sinal